Olá irmãos e irmãs, estamos iniciando uma nova semana, hoje é segunda-feira, depois de termos vivido esse tempo bonito do domingo, tempo de confraternização, de convívio com os nossos familiares, tempo também de oração, onde nós temos a oportunidade de nos aproximar de Jesus na Eucaristia, ouvindo a sua palavra, também convivendo com os irmãos. Vamos novamente nesse dia e iniciar bem essa semana meditando a palavra de Deus. Eu sou o Frei Marcelo, sou o Frei Carmenita e trabalho aqui nesta paróquia, a paróquia Santíssimo Sacramento, a Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre. Que bom poder chegar até você por meio desse programa, uma palavra para o seu dia, por meio também da RCI, a Rede Católica da Igreja. Seja bem-vindo, vamos meditar a palavra de Deus? Pegue a sua Bíblia e nós vamos meditar nesse dia o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 ao 10. O texto diz assim, Naquele tempo disse Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, Quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, Em verdade, em verdade vos digo, Eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, Acabamos de ouvir neste Evangelho que Jesus se apresenta diante de nós como o pastor das ovelhas. Nós devemos nos colocar como membros deste rebanho ouvindo a voz do pastor. Senhor, é interessante porque ao longo destes estudos, das meditações sobre o Evangelho, nós vemos que da parte dos evangelistas e até mesmo da parte do próprio Jesus, Ele quer se dar a conhecer e assim também os evangelistas vão narrando o Evangelho para que nós possamos conhecer quem é Jesus. É importante para a nossa vida esta distinção porque nós precisamos ter claro quem é Jesus para a nossa vida. Assim como os discípulos tinham dificuldades para ter uma fé pura e clara a respeito do próprio Jesus, muitas vezes nós também podemos ter essa dificuldade porque nós podemos ter Jesus simplesmente como um curandeiro ou como um profeta, alguém que faz milagres, alguém que pode resolver os meus problemas. Por isso é importante que nós tenhamos claro e assim nós possamos ir aprendendo a cada dia nas meditações quem é Jesus para mim e o que eu preciso fazer para me aproximar cada vez mais de Jesus. quando nós olhamos para o Evangelho de hoje nós vemos que há uma distinção entre o pastor e o mercenário o pastor é aquele que é capaz de dar a vida por suas ovelhas o mercenário quando encontra uma dificuldade simplesmente vai se afastar do rebanho e é por isso que Jesus se apresenta como pastor do rebanho dizendo que ele é capaz de dar a sua vida pelo rebanho. Nós, o que devemos fazer é ouvir a voz mas também nos habituar a esta voz a esse tom de voz de Jesus aos ensinamentos de Jesus. Não basta nós ouvir hoje e aí passamos um mês sem ouvir a voz de novo e assim nós vamos oscilando na nossa caminhada de fé. Nós precisamos mesmo que às vezes nos custe um pouco organizar a nossa vida para que nós possamos ir meditando a palavra de Deus para que esta voz de Jesus se torne muito familiar. E aí quando Jesus fala nós já sabemos é o Senhor que está falando por isso é preciso esse exercício acostumar o nosso ouvido a ouvir Jesus acostumar a nossa vida a meditar a palavra de Deus e assim aquilo que parece que é um peso vai se tornando parte do nosso dia a dia e aí nós vamos nos habituando tanto a participar da Santa Missa quanto a ouvir o Santo Evangelho de cada dia quanto a fazer as nossas orações nossas devoções a oração do terço isso vai se tornando parte da nossa vida e nós não temos mais isso como algo estranho mas como algo natural que faz parte do nosso dia a dia e aí nós vamos aprender a ouvir a voz de Jesus a ouvir a voz do pastor que chama e as ovelhas vão seguindo que nós possamos fazer este exercício e nos tornar cada vez mais membros do rebanho de Deus porque Jesus não veio para nos tirar a vida última frase do Evangelho eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância vamos nos colocar na presença de Deus vamos meditar a palavra deste dia vamos compartilhar também com os nossos amigos para que nós possamos criar este hábito de meditar diariamente a palavra de Deus e a palavra de Deus possa fazer sempre parte da nossa vida que assim seja e nós possamos sim ser também discípulos missionários de Jesus levando a palavra de Deus a todos aqueles que também estão necessitando nesse dia nesse momento das suas vidas o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus Todo-Poderoso por intercessão de Nossa Mãe do Céu a Virgem Maria abençoe a cada um de vós as vossas famílias esta semana de trabalho que se inicia em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém um bom dia a todos e até o próximo programa